Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e para a nossa receitinha vamos estar utilizando 2 xícaras e meia de farinha de trigo e se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e aperte o sininho para receber todas as notificações. Vamos estar adicionando meia colher de soba de sal vamos dar aquela leve mexida, depois vamos adicionar 1 colher e meia de óleo e também vamos adicionar 1 colher de sopa de vinagre agora vamos adicionar 1 xícara de chá de água, sendo que eu vou adicionando aos poucos é só seguir passo a passo, vai ter um momento que a gente não vai conseguir mais mexer com o talher nós vamos estar colocando a mão na massa para estar sovando essa massa, tá? então pessoal, depois que eu sovei, eu deixei a massa descansando por 10 minutos agora eu vou estar dividindo essa massa em duas partes e depois eu vou estar abrindo ela uma dica é quando você for colocar a massa para descansar você jogar um paninho, alguma coisa, um plástico em cima para ela não ficar ressecada com o auxílio de um rolo nós vamos abrir essa massa quanto mais fina a gente abrir a nossa massa, é melhor melhor os nossos pastéis vão ficar eu vou usar esse potinho de sobremesa para estar moldando nossos pastéis então, eu já abri a minha massa, eu abri duas apenas, só para mostrar para vocês eu tenho aqui recheio de carne moída e recheio de linguiça eu não vou utilizar essa massa pequenininha aqui, só essa grande mesmo vou rechear agora com um pouquinho de carne moída vou fazer um de carne moída e um de linguiça, tá gente? é muito fácil nas bordas vocês vão molhando com água para facilitar na hora de fechar agora nós vamos fechar ela com as mãos depois com o auxílio de um garfo nós vamos fechando ela toda assim dessa forma, como a gente faz os pastéis mesmo, aqueles pastéis que nós compramos no mercado tem gente que tem aquela forminha né, que já bota a massa, já sai o pastel já é todo fechadinho, mas como eu não tenho eu vou fechar com um garfo mesmo eu vou fazer todos e depois eu volto para mostrar para vocês então pessoal, olha, já rendeu bastante os nossos pastéis esse maior aqui, ele é de dois recheios, tá? Dois sabores agora eu vou fritar ele então, já estou fritando meus pastéis, vou virar agora olha como ele fica com aparência, igualzinho aquele pastel comprado no mercado então pessoal, olha só, eu já fritei os meus pastéis olha como rendeu bastante, gente já experimentei, ficou uma delícia, gente esse pastel, essa massa é super leve, gostosa e fica super crocante na casquinha gente, podem fazer que vocês vão amar lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e tchau, tchau, até o próximo vídeo